Música Bendito seja o Senhor Podem sentar queridos Que maravilha estarmos na presença do Senhor com graça Com alegria, com expectativa Com tantas maravilhas do Senhor na minha, na sua vida De forma extraordinária O Senhor é bom o tempo todo E o tempo todo Ele é bom Quando o pastor Ezequiel ou Zeca na intimidade Cadê o pastor Zeca? Já sumiu? Foi o pastor Zeca, apresentou a conferência Capacitar Que maravilha ver a proposta Saber das equipes envolvidas O apóstolo Willi com toda a sua gestão aí Com a igreja maravilhosa Os alunos, os setores O ministério do louvor E a proposta É que vamos entender Vamos absorver a conferência Seremos capacitados E vamos capacitar Então nós queríamos deixar esta Este jogo de palavras nesta manhã Capacitados Para capacitar Estamos com a nossa esposa Cris Ontem foi apresentado, né? Cris, a nossa amiga Thaís, seu filhão ali lindo Queria que Cris ficasse em pé Thaís também, para o pessoal conhecer Minha esposa Cristiane E a nossa amiga, não é? A mãe foi e é a nossa ovelha Foi, que já voltaram Estão aqui em São Paulo Obrigado por poder sentar Muito bom viajar com a esposa, viu amados? Ela vai regulando a gente Controlando, né? Como a menos Como a menos Precisamos jejuar, irmão Eu e o senhor da bateria Precisamos jejuar Eu queria, antes de começar A deixar uma palavra específica Para o seu coração Eu queria Agradecer a esta igreja Na última vez que eu estive aqui Numa sala Acho que lá dentro Nós apresentamos uma proposta Apresentamos o desafio Não sei quantos estavam na sala Por favor, só para saber daqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Alguns estavam na sala Nós vimos a proposta de treinamento de obreiros nativos Perfuração de poços E na hora levantamos Um ofertório Uma oferta voluntária E depois que eu saí daqui Veio a questão da pandemia Locking down Inclusive nós íamos voltar a Moçambique Para treinar pastores E íamos com alguns daqui A pandemia veio Fechou tudo Irmãos A pandemia parou muitas coisas Mas o mover de Deus Continuou com a sua misericórdia Graça, soberania E milagres Não só foi perfurado o poço Que a gente tinha proposto naquela reunião Mas escute aí agora Treze poços De alta performance Foram perfurados E mais vinte e três Com lençol freático Baixo Bendito seja o cordeiro Na pandemia Mais uma escola concluída Mais um orfanato terminado E agora estamos concluindo a biblioteca das crianças Quem assistiu o filme O menino que descobriu o vento Um garoto com a região muito difícil E ele imagina a energia eólica E ele consegue criar e resgata Puxa a água do poço Enriga o povoado dele O filme é fantástico Como nós estamos perfurando poços Então vamos colocar uma biblioteca Para um orfanato Com mais de trezentas crianças Que não tenham de dormir E veremos muitos pastores Engenheiros Médicos Profissionais Saindo daquele orfanato No nome de Jesus Então eu queria registrar a nossa gratidão Vamos ver os poços Vídeo número um Dá pra ser? Vamos ver o que aconteceu agora nesse semestre Eu queria ter passado o outro vídeo Esse seria o dois Pode Podemos O vídeo número um Ele é específico nos poços Específico Nos treze poços de alta performance E nos vinte e três Esse aí Pode colocar o som Em tempos de pandemia Ao que está marcando o mundo inteiro Deus está se movendo Deus fazendo milagres Milagres na vida de Moçambique A região de Tete Foram perfurados agora na pandemia Treze poços de alta performance Poços com águas profundas O lençol de água freático com muitas rochas E Deus fez o milagre Algo que parecia que ia demorar horas Para o poço ser perfurado E foi perfurado em minutos Bendito seja o cordeiro Treze poços de alta performance Em lugares não alcançados Lugares onde não tem o evangelho Igreja Mais poço Mais bíblias Mais escola Igual a Povo evangelizado As igrejas construídas em Tete As igrejas construídas em Armeu A escola construída Deus fez o milagre Na pandemia Veja que ele cuidou da sua vida Ele cuidou da minha vida Cuidou da sua igreja O Senhor está no controle Tempos de milagres em Moçambique Poços Igrejas Escolas O Senhor está vivo Ele é Senhor dos senhores Que Deus abençoe a sua vida Para você ter uma noção desse milagre Os especialistas na área de localizar e ver o tipo de rocha Chegaram na região e as rochas profundas e descobriram uma camada de um minério escuro Fala, vai ser quase impossível perfurar um poço E vai levar horas para a gente perfurar Talvez de 100 metros de profundidade para perfurar estas rochas E o maquinário armado E a igreja ao lado orando Irmãos, deu 10 minutos A sonda desceu perfurando todas as rochas Como se perfura chocolate E as pessoas ficaram impressionadas Porque a evasão explodiu de água E a água Mineral Bendito seja o Cordeiro Foram 13 poços Na pandemia Bendito seja o Cordeiro Cada poço é um desafio Cada poço são 6 mil dólares É um desafio E já se recebeu a notícia Pastor, já estão perfurados Já estão pagos E já estão funcionando E um detalhe Os poços estão Onde não tem Bíblia traduzida Onde não tem igrejas plantadas Onde tem crianças que precisam da graça e da direção do Senhor Bendito seja o Cordeiro Vamos ao vídeo número 2 Bem rápido para a gente ver algumas coisas Pode colocar sem som E a gente vai falar um pouco Para que você tenha uma noção rápida Do que aconteceu Batismos Escolas Orfanatos Bibliotecas Bendito seja o Cordeiro Aliás, acho que é o outro Esse aí, sim Maravilhosa graça Aí tem o Pastor Muxina Trabalhando com batismos Muitas vidas batizadas Pessoal batizado nas águas Com o quebrantamento Chorando Exaltando o Senhor É uma alegria que toma conta O Pastor Muxina Terminou a licenciatura em geografia Além do curso em teologia Isso é uma vitória muito grande Para aquela região O terreno que foi doado Isto agora na pandemia Fez seis meses E a igreja já está em ponto de coberta Essa semana está terminando a coberta Uma nave grande Um templo grande Em Guiné-Bissau Poços perfurados E já com a placa solar Em cima do poço Porque não tem energia E esta semana Esse mês está começando A parte da agricultura Plantação de melancia Abacaxi Frutas Verduras A alegria do povo Por ter água própria Na aldeia E eles vibram E são povos Não alcançados A gente louva o Senhor Pela sua graça Pela sua misericórdia Aí é uma escola Que foi Teve a placa solar Instalada E a escola agora Pode funcionar A noite também Mais de duzentas crianças Filhos de muçulmanos Poços Esse poço é mais simples Um poço desse Custa trezentos reais A gente abre um poço desse Que ele é manual Que também funciona Que também dá para abastecer Templos construídos Igrejas treinadas Pastor Capé Supervisor de 115 igrejas Água no sertão nordestino Uma alegria Água Perfura Água Brotando Casamentos Não só com bolo E refrigerante Mas com arroz Com frango Talvez você não saiba O que é um casamento Com arroz Com frango Pense que é algo simples Mas eles comem Dia sim Três não E agora estão tendo Uma vida Normal A gente sempre abre A igreja E perfura o poço Ao lado E esse terreno Todo é da igreja Para avançar Com agronegócio Região de Caia Trabalho com os presidiários Confessando Jesus Como Senhor e Salvador Equipe daqui de São Paulo Participando também Os presidiários Confessando Jesus Dentro do presídio Bendito seja o cordeiro Aí na cidade de Caia Construção Da igreja em Caia Vai aparecer um pouco Do orfanato Um pouco da Os batismos em Caia Como eles se organizam Como eles estão percebendo Como eles estão avançando Como eles estão Se envolvendo A construção da biblioteca Já está quase terminando Assim que terminar Vou mandar o vídeo Aqui para a igreja Para você vibrar Vibrar Porque da outra vez Que eu estive aqui Elas vinham para a ajuda de mim Iam dormir no mato Não tem onde dormir Agora elas vão ter onde dormir Vai ter o beliche Vai ter a parte de jogos Vão ser edificadas Os alunos formados No curso de bacharel Em teologia Estamos na oitava Turma formada Eles já estão pregando Já estão plantando igrejas Bendito seja o Cordeiro As crianças vibrando Obrigado querido Bendito seja o Cordeiro Capacitados Exaltado seja o nome do Senhor Capacitados para capacitar Primeiro lugar nesta manhã Eu queria que você soubesse Que nós somos capacitados Pelo amor de Deus Que está derramado Em nossos corações Um detalhe antes de falar Sobre o primeiro ponto Nesta manhã Na pandemia O conteúdo A empresa de Hollywood De produção de filmes E conteúdos para as redes sociais Fechou Parou No lockdown Parou Mas logo no início da pandemia Houve uma surpresa Informações Começaram a catalogar Bilhões de acessos A informação que a gente teve Do pessoal da Suíça Três bilhões de acessos Algo que surpreendeu o mundo inteiro Quem ocupou essas postagens? A igreja cristã Bendito seja o Cordeiro Começaram cultos Programações Às vezes com Com o conteúdo Fraco A capacidade de gravação Ruim Mas o conteúdo Por excelência Expondo o Evangelho Impressionante Na pandemia No lockdown O Evangelho No mundo inteiro Bendito seja o Cordeiro Deus está no controle De todas as coisas Primeiro lugar Nesta manhã Capacitados Capacitar Com o seu amor Derramado em nossos corações Romanos 5,5 E a esperança Não traz confusão Porque o amor De Deus Está derramado Em nossos corações Nós vamos capacitar Com este amor Que está derramado Em nossos corações Nós vamos avançar Para a direita Para a esquerda Para todos os lugarejos Com o amor De Deus Dentro dos nossos corações Nós não vamos capacitar Com qualquer substância Nós vamos capacitar Com o amor De Deus Derramado aonde? Em nossos corações E vamos avançar Com a força do Senhor Nós vamos capacitar Cheios de esperança Romanos capítulo 5 Verso 2 Pelo que também Temos entrada Pela fé E esta graça Na qual estamos Firmes Nos gloriamos Na esperança Da glória De Deus Neste avançar Neste capacitar Nós vamos Andar Cheios Da esperança E um detalhe Uma esperança Que não confunde E a paciência Experiência Experiência Esperança E a esperança Não traz Confusão Mesmo em tempos Difíceis Nós vamos avançar Cheios de esperança Bendito seja o Cordeiro Terceiro lugar Nós vamos capacitar Todos Repita comigo Todos Todos cheios da graça Todos cheios da graça Essa empresa Trabalho O exercício Da profissão Família O atravessar Na tempestade Senhor Não vou aguentar Senhor Eu não vou aguentar A graça Do Senhor Vai te sustentar Senhor Está muito difícil A graça Te renova No livro de Atos Capítulo 4 Verso 32 A Bíblia Registra Todos eles Estavam Cheios da graça Eu me lembro Que quando eu estava Na Inglaterra Esperando meu colega Vim da Polônia Alberto E Alberto Desce do meio do caminho Uma blitz Pede o passaporte dele E manda Alberto Sair do Do ônibus E Alberto Desce na Holanda De 3 da madrugada Perdido Sem ter para onde ir E nem tinha mais dinheiro Para chegar Onde eu estava Alberto chorando Senhor O que é que eu faço Aqui agora Aquela voz Pega o metrô Tem uma palavra Metrô Assim na Holanda Ele pegou o metrô E aquela voz Desce na próxima estação Ele desceu Quando ele sai Tem uma senhora Vendendo bilhete Assim com vidro E ele pergunta Faz uma pergunta Com o inglês Macarrônico Que ela olha para ele E fala assim Você é brasileiro Não é? Aí ela Eles dois começaram A falar em português Aí ele Ela pergunta Você está indo para onde? Ele fez Eu estou perdido Aí ela fala assim Você desceu na estação certa Aqui ao lado Tem uma base missionária De uma missão Chamada Jocum Pode ir lá Que vão lhe atender Ele vai Bate na porta Isso 3h40 já da manhã O pessoal hospeda Ele explica Que é pastor Que estava Se encontrar conosco Resumindo a história Quando ele está terminando De tomar café No outro dia Chega um grupo De quatro portugueses Falando em holandês Com a direção Nós queremos um pregador Hoje pela manhã Aí o pastor O gestor E o holandês Olha Tem um alemão Disposto Mas não tem ninguém Que saiba pregar em português A gente queria ouvir Uma mensagem Da nossa língua Aí o diretor Fala Olha Chegou um pastor De madrugada E vocês podem levá-lo Irmãos Não é que ele vai pregar Prega na igreja E eu preocupado com o Alberto Depois de 15 dias Ele me liga Júnior Que foi Rapaz O milagre Eu desci perdido Na noite A igreja Eu preguei uma, duas, três vezes A igreja me chamou Para ser o pastor da igreja Agora eu sou pastor Aqui na Holanda Estou com um membro Irmãos Ele passou dois anos Naquela igreja Ministrando E crescendo Como de madrugada Sem dinheiro Sem perspectiva Talvez você esteja Atravessando uma fase Mas saiba Que a graça do Senhor Está sobre ti A graça que renova A graça que levanta A graça que faz Nos faz olhar para Os horizontes Então nós vamos capacitar Com a graça Do Senhor E olha a expressão De atos Repita mais uma vez Todos cheios da graça Todos cheios da graça Não vai ficar Ninguém de fora E você que tem negócio Tem empresa Tem indústria Olhe para a sua empresa E profetize E avance Todos cheios da graça Você que tem consultório Seja uma cirurgia Eu já falei aqui Da última vez Que eu tive aqui Pastor Samé Médico legista Ele abriu o primeiro corpo Retirou o corpo Costurou o corpo Não, órgãos Que ele é especialista Em retirar órgãos E algumas pessoas Ainda usam Segundo Terceiro No quarto Espírito Santo Volta para o primeiro Fazer o que? Que já tirei tudo Quando ele chega no primeiro O corpo está Respirando Ressuscitado Segundo Respirando E ressuscitado Terceiro Respirando E ressuscitado Naquele dia Deus decidiu Fazer desta forma Prepare-se Para a graça Para a Suíça Está na Bíblia Mas vamos lá Irmãos Está lá escrito Efésios 1 22 Verso 23 Quando a gente ouve Sabe quem foi Que contou esta história Dos corpos Ressuscitados Pastor Elias Elias Dantas Líder do movimento Global Kindle Está no Youtube Essa história E quem é o pastor? Quem é o médico cirurgião? Acesse o Google Igreja da Rocha No Egito Pastor Samer O mesmo que eu falei Ontem à tarde Que plantou uma igreja No deserto Para 10 mil jovens A 3 horas De distância Do Cairo No deserto Para o Do Cairo Para o deserto No Egito Bendito seja o Cordeiro Olha o que diz Efésios 1 22 Ou a partir do verso 19 O qual Aliás verso 18 Quero orar por vocês Olha Tendo iluminado os olhos Do vosso entendimento Aqui nesta manhã Seus entendimentos Sejam abertos Aqui no nome de Jesus Agora pela manhã Que saibais Qual seja a esperança Da sua vocação E quais as riquezas Da glória Da herança Dos santos E a qual Sobre excelência Grandeza do seu poder Repita comigo Grandeza do seu poder O seu poder Sobre nós Os que cremos Segundo a operação Da força Do seu poder Repita comigo A força do seu poder A palavra Dunamis No grego Dinamite Ela tem neste texto Três explosões A explosão Do amor A explosão Do poder Da ressurreição E a explosão Do poder Da ressurreição Na sua vida Olha o que diz O verso seguinte Agora A força do seu poder Que poder é este Que manifestou em Cristo Ressuscitando-os Dentre os mortos Traduzindo agora Ouça com atenção Não é brincadeira Do evangelho Quando Cristo Foi às trevas E morreu na cruz Do calvário E desceu o Hades Inferno A sepultura A Bíblia diz Que Deus Usou de uma força Para tirá-lo Da sepultura A morte Não conseguiu Segurá-lo E Deus Deus com o seu braço Forte Tirou Jesus Da morte E ressuscitou A Cristo A cruz Está vazia O sepulcro Está vazio E ele Pelo seu Espírito Está entre nós E foi uma força Muito grande Que Deus usou Para ressuscitar Jesus Uma força Muito grande A Bíblia diz Que os astros Pararam A Bíblia diz Que houve um terremoto Três da tarde Tudo ficou escuro O véu De alto a baixo Se rasgou Era necessário Sete homens De um lado Sete homens Do outro Fortes Para rasgar o véu Mas só que o véu Foi rasgado De alto a baixo Uma força Talvez um anjo Eu não sei Mas rasgou Como papel De alto a baixo A Bíblia diz Que a força Foi tão grande Que quando Jesus Ressuscitou Corpos de santos Começaram a sair Dos cemitérios Outro texto Bíblico Diz Que mais de 500 Corpos Ressuscitaram Você já foi No funeral É muito difícil Ir ao funeral Principalmente Quando a gente Ama alguém Mãe Pai Tio Filho Primo Esposo Esposo É muito difícil Já pensou Você saindo Do funeral E as pessoas Saindo da catatumba Do sepulcro Talvez eu desse Uma carreira Na minha cidade Tem um cemitério Chamado Parque das Flores Não sei quem conhece É um jardim lindo Eu fui sepultar Uma pessoa Da nossa igreja E quando eu fui saindo Pela grama O meu pé Afundou Num sepulcro Foi até O meu querido Pense-se Numa velocidade Que eu tirei o pé Para que alguém Não pegasse Do meu pé Depois que eu Rachocinei Olhei para ninguém Estava me vendo Depois que eu Rachocinei Que eu estava Pisando numa catatumba Com gente morta Mas ouça O sol escureceu Houve alguma coisa No universo Terremotos na terra O braço dele Tirando Jesus Do sepulcro E ressuscitou Jesus E olha o que Paulo está dizendo O mesmo Poder Que ressuscitou A Jesus Dentre os mortos Esse mesmo poder Vai agir Na sua família Na sua empresa Nos seus negócios No seu ministério E ninguém E ninguém Vai deter Quando avançarmos Com o evangelho E a pregação Da palavra Ninguém Vai deter É como Marcelo Na Rússia Pregando Pregando Entrou um senhor Endemoniado Forte E partiu E partiu Para empunhalar Marcelo Um dos pereditores Que eu já Até indiquei Aqui Para vir Aqui Nessa igreja E o rapaz Cravou O primeiro punhal Punhalada E Marcelo Uma bíblia Parada O punhal Não entrou Cravou A segunda vez E não entrou Cravou A terceira vez E não entrou E Marcelo Só disse O senhor Te repreenda E ele foi Jogado longe Outra expressão Bíblica Ouça agora Quando o arcanjo Miguel Contendia com Lúcifer Judas 1,9 Quando contendia Com Lúcifer A respeito Do corpo De Moisés Porque o corpo De Moisés Estava num local E Satanás Queria o corpo De Moisés Para que as pessoas Adorassem A Moisés E não Ao Deus De Moisés Eu estava pregando Numa igreja católica Perto da Em Jaboatão Uma vez No congresso De jovens Católicos E eu falei De Maria Que eu me inspiro Muito em Maria Maria me ensina A adorar Quando ela fala Minha alma Engrandece ao Senhor O meu Salvador Maria nos ensina A adorar Minha alma Engrandece ao Senhor O meu Salvador Então Adore como Maria Jesus O Messias Poderoso Exua Maravilhoso Senhor Eu estava onde agora Irmãos Quando o arcanjo Miguel disputava Com Lúcifer A respeito Do corpo De Moisés O que a Bíblia diz Que Judas O que o arcanjo Miguel fez O Senhor Te repreenda Numa tradução Numa exegese Do texto É como se O arcanjo Miguel Percebesse a batalha Peraí O que eu estou fazendo aqui Essa luta não é minha Senhor Entra em cena Toma a frente Esse projeto é teu E o Senhor Repreendeu A Lúcifer Quando você For avançar Lembre-se Que quem vai agir Na sua vida É o Deus Todo-Poderoso Como Ele vai agir Na sua vida Com o mesmo poder Que Ele Ressuscitou A Cristo Dentre os mortos Eu me lembro Quando eu cheguei A primeira vez Em Portugal Dez reais No bolso Para me hospedar Num hotel De cinquenta dólares Sem cartão De crédito Já contei aqui Da primeira vez Que eu estive aqui Pois não Queria me hospedar Aqui Cinquenta dólares Que posso pagar Amanhã E o rapaz Pode Me hospedei Fui evangelizar No início Da evangelização Que dá um Curto-circuito aqui Como é que vai ser Quando voltar Como é que vai ser O pagamento E amanhã E quando eu chego Tem um senhor O rapaz Ele falou O senhor não Parecido com o senhor Na porta Do hotel Comecei a falar Deus te ama Cristo Mojou na cruz De calvário Para te salvar E o homem Começou a chorar E o homem Disse assim O senhor O que é que eu faço Para eu aceitar Jesus como senhor E salvador Da minha vida Para terminar a história O senhor trabalha onde? Eu sou o dono do hotel Todas as diárias Liberadas Com café Almoço E jantar Ele ainda termina assim Olha Ele ainda termina assim Vai fazer o culto Na minha casa Quando você for avançar Com a sua família Com o seu ministério Com esta igreja Com a sua profissão O amor de Deus Está derramado No teu coração A graça do senhor Estará contigo A tua esperança É a dele E o mesmo poder Não é meio poder O mesmo poder Que ressuscitou A Cristo Dentre os mortos Este poder Vai agir Na tua vida Talvez você diga Pastor O senhor não me conhece Mas Deus te conhece O senhor não sabe A dor do meu coração Ele é especialista Em enxugar lágrimas Ele é especialista Em enxugar lágrimas Quem assistiu o filme A cabana Tem alguém magrinho aí Só estou vendo Gente dupla Você não O que é isso? Você Vem cá Você eu consigo Vem rápido Meu irmão Rápido meu irmão Eu acho que eu consigo No filme A cabana Aquele pai Pega o filho A filha Nos braços E a filha Nos braços Deus fala assim Vai andando Que a filha Tinha sido morta Por um estuprador E Deus manda ele Falar assim Eu te perdoo Pelo que você fez Com a minha filha Eu te perdoo Eu te perdoo Ele com o filho No braço Eu te perdoo Pelo que você fez Com a minha filha Irmão Você é mais linda O filme é Fantástico Como é que a gente Perdoa Com o poder De Deus Em nós Quinto Capacitar Com o nosso Futuro Garantido Você ouviu? Seu Futuro Está Garantido No céu Eu espero Ficar perto Do pastor Will Espero Fazer parte Cadê Agora eu vi O camarada Ali O que tocou Sax Espero No céu Está perto De você É pai e Filho É? Não? Pai e filha Os dois Contratados Para ir para Moçambique Conferência De pastores Amém Já pensou Eles tocando Em Moçambique Mas olha só Para concluir Capacitar Com o nosso Futuro Garantido Que futuro Nosso está Garantido Colossenses 1 26 e 27 Fala Que Dos mistérios De Deus Na Bíblia Moisés Vai atravessar O Mar Vermelho Mostra um cajado O mar se abre Controle remoto Inspiração Do controle remoto Moisés Estende o cajado E o mar se abre Eliseu Perde o marchado De cortar Instrumento de trabalho Onde está Meu marchado Preciso trabalhar Perdi 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 o marchado Perdeu aonde Aonde está Meu marchado Mais ou menos ali Rapaz Meu instrumento de trabalho Eu ordeno agora O marchado Sai do rio Flutua E vem para a mão Do profeta Eliseu Inspirou o filme Thor Já assistiu o filme Thor? Ele joga o martelo O martelo vai e volta Na Bíblia já tem esse filme Irmãos Eliseu Onde está meu marchado Eu ordeno que venha Para o meu O machado Flutua E era pesado Para você aprender Não perca Sua ferramenta De trabalho E ainda que você Perca Seu instrumento De trabalho Não fique louco Procurando Diga Senhor Traz minhas ferramentas Para as minhas mãos E Deus E Deus vai trazer Tudo o que você Precisa Para o trabalho E a direção Sempre um mistério No Velho Testamento Moisés vai falar Aparece Deus Com as costas Mas Deus não aparece Para Moisés Moisés vai falar Aparece uma árvore Pegando fogo E Deus falando De uma árvore Instruiu Inspirou Aquela novela Meu pé de laranja Lima Da Rede Tupi O menino conversando Com o pé de limão Moisés conversando Com uma árvore Só que era Deus Sempre no Velho de Sansão Lembra de Sansão? Onde é que estava A força de Sansão? Cabelo tem músculo? Mas é um mistério No Velho Testamento Aí vem Paulo Todo o segredo de Deus Que estava oculto Tudo de Deus A pele O sangue O rosto A força O mistério O mar vermelho Repita comigo Todo o segredo de Deus Nos foi revelado Olha o que Paulo fala Qual o segredo de Deus? Cristo em vós Cristo em vós Cristo em vós É a esperança da glória Todo o segredo de Deus É Cristo E olha a expressão Esperança da glória A palavra esperança É futuro Então significa Que Cristo na sua vida O seu futuro Será cheio Da glória de Deus Repita comigo Cristo na minha vida O meu futuro Será cheio Da glória de Deus E Paulo confirma De novo em Romanos Devemos nos gloriar Na esperança Da glória de Deus Portanto Capacitar Com nosso futuro Garantido Sexto E último lugar Equipe do louvor Pode se aproximar Capacitar Com aprendizagens Da viúva De Serapta E de Elias Olha que a situação Da viúva Era menor que a sua Taís Estou tomando Como símbolo Zeca Eu Minha querida esposa Cris A viúva Eu não vou ler o texto Eu vou narrar Mas você pode conferir Em 1ª de Reis Capítulo 17 A viúva Disse assim Filho Não temos o que comer Só tem um pouco De farinha E um pouco De azeite Mamãe Vai até a cidade Eu vou procurar Lenha Naquela época O profeta Já tinha falado Da voz de Deus Vai parar de chover Vai vir uma seca E a mãe Saiu de casa Foi para a porta Da cidade E quando ela Estava pegando Gravetos Para cozinhar Vem a outra cena Elias Estava no riacho Que Deus Mandou Elias Ir para o riacho Elias Todos os dias Vinha pão e carne Pelos corvos De manhã Pão e carne A tarde Pão e carne Aí Deus falou assim Elias Está na hora De parar de comer Pão e carne Vai ser só pão agora Mas não é meu corvo agora Vai para a porta De ser apta E lá você vai encontrar Uma viúva Quando Elias chega Aquela viúva Está pegando Os gravetos Senhor Esse é o meu último dia Eu só tenho Um pouco de farinha E um pouco de azeite Eu vou comer E vou morrer Senhor Mulher Ela gira Eu vou comer Vou jantar Na tua casa Hoje Mas eu não tenho Senhor Eu só tenho Um pouco de farinha Eu vim me hospedar Na tua casa Eu vou para a tua casa Eu vou para a tua casa Mas só tenho Um pouco de farinha E azeite E você vai fazer Primeiro para mim E olha que eu estou forte E só vai dar para mim Primeiro para mim Mas Mas a farinha Não faltará farinha Sobre ti Mas o azeite O azeite Não se acabará Mas a farinha Não vai faltar farinha Na tua casa E o azeite Não vai faltar azeite E quando ela está Terminando com o pão Mais pão Mais azeite Mais farinha Mais pão Mais azeite Mais farinha Mais pão E o milagre Se manifesta Só que a história Não fica Só no milagre Da provisão Dias depois O menino Morre É difícil Enfrentar o luto E ela joga a culpa Para quem? Para Elias Capítulo 17 de Reis Foi você Você trouxe a maldição Para a minha casa Eu não tinha o que comer Você fez a multiplicação Agora você matou meu filho Profeta É muito difícil Quando somos acusados Mas aprenda com Elias Quando você for acusado Na empresa No trabalho Uma circunstância Que você está passando Agora vai ver Você só tem essa situação Agora eu quero ver Você está limitada Agora eu quero ver Foi você o culpado Você está sozinho Você está sozinha Não blasfeme Não murmure Diante de uma depressão Endógena Exógena Uma depressão interna Externa Quando vem a pressão O que você faz? Faça como Elias Cadê? Irmão O que você está fazendo Para cá meu irmão? Rápido irmão O que você vai fazer Na pressão? Elias diz Põe o menino Nos meus braços Põe o menino Nos meus braços Põe a empresa Nos meus braços Põe a dor Nos meus braços Põe os limites Nos meus braços Põe os problemas Nos meus braços Meu poder E meu braço É forte E eu tenho força suficiente Para pegar o que você precisa Lembram-se Daquele diálogo Mulher dá-me de beber Aí ela olha para Jesus Tu não tens corda Tu não tens balde Como é que tu vais me dar água? Jesus responde A água que eu vou te dar Se tu beber Nunca mais terás sede Mas ela estava limitada Tu não tens como pegar água Que tu precisas Queria te dizer Nesta manhã Ele O braço forte É suficiente Para pegar O que precisamos Põe o menino Nos meus braços E Elias pegou o menino Olha que detalhe Do texto Foi para o primeiro andar Naquela época Já tinha o primeiro andar Já tinha a casa moderna Adão não foi criado Como o homem da pedra Adão não foi criado Como o homem da pedra Para descobrir as coisas Deus soprou em Adão O fôlego da vida Com inteligência Ainda disse assim Governe sobre tudo Sobre o mar Sobre a terra Denome aos animais E Elias Orou a primeira vez Pelo menino E o menino Não ressuscitou Orou a segunda vez Pelo menino E o menino Não ressuscitou E Elias orou Pela terceira vez E o menino Ressuscitou Ponha os desafios Nos seus braços Não fuja E Deus fará Maravilhas Na minha E na sua vida Essa é a sua hora Nessa manhã Essa é a sua hora Nesta manhã Talvez você diga Não está dando mais Eu não entendo Como é que vai multiplicar Eu não entendo Como é que eu vou viver Eu não entendo Como é que eu vou sobreviver O pavio que é fomega Não se apagará Vem essa expressão De Jesus No novo testamento É como uma vela acesa E só tem um pouco De fumaça Quando vai apagando Parece que as forças Da gente Não tem mais forças Para andar A dor É tão grande O impacto É tão grande Que o Senhor Não dá O Senhor Vem e sopra E quando ele sopra O pavio Começa a acender Porque a vida É dele O poder É dele O renovar É dele A reconstrução É dele O avivamento É dele A vida É do Senhor E diz a Bíblia O pavio Que é fomega Não se apagará Deixa ele soprar Na tua vida Deixa ele soprar No teu ministério Deixa ele soprar Na tua casa Deixa ele soprar Nas tuas finanças Deixa ele soprar No teu humor Deixa ele soprar Na tua criatividade E esta é a hora Do Senhor Quando a equipe Do louvor Estiver cantando Eu não sei Qual a música Que eles vão ministrar Mas tem espaço Para você sair Do seu lugar E se ajoelhar Ali Aqui 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 Mas tome Uma atitude Diga Senhor Eu quero andar Nesta dimensão Vamos colocar em pé Se você deseja A Deus Diga Pai Ajuda-me Com teu amor Sai do seu lugar Se ajoelho Se ajoelho E diga Senhor Aqui está Minha empresa Meu ministério Meu coração Minha vida Deixa ele agir Na sua vida Sai do seu lugar Se ajoelho E diga Senhor Como tu fizeste Com Elias Como tu fizeste Com a viúva Serapta Como tu fizeste Com a igreja primitiva Faz na minha vida Queria convidar A pastora Cristiane Amarei ao Senhor Nesta hora Ouça essa canção E ore Amarei ao Senhor